E aí pessoal, hoje é uma parada especial, vai rolar um unboxing. Pessoal da loja Bom Suplemento, foi legal o suficiente para me mandar isso aqui para eu testar. Então vamos testar, B, qual é a dessas paradinhas aqui. Espera que eu não tenha furado a parada. Primeira coisa que aparece, ó, uma camisa, o nego me mandou uma camisa, que legal, vamos dar uma olhada. Vem uma cobrinha na parada, radical, cobrinha, valeu galera. E agora vamos para os produtos. Esse, esse e mais esse. Droga a caixa embora. Vamos ver o que é isso aqui agora. FEM 600. PH20. Isso aqui é pozinho, Novasec. Então, eu estou fazendo um vídeo só do unboxing, eu não vou testar as paradas, então não vai dar para eu dizer o resultado, porque eu não vou ter tempo de testar. Daqui a pouco eu testo e digo para vocês. Mas o que a gente pode fazer é isso aqui, ó, dar uma olhada nas informações nutricionais de cada produto para ver o que cada um desses aqui tem dentro de verdade, se é bom, se é ruim. Então, vamos começar a dar uma olhada. Vamos ver aqui o FEM 600, eles dizem lá no site que é um negócio queimador de gordura. Então, aqui tem sugestão de uso. 30 minutos antes do almoço, tome duas cápsulas de FEM 600 e uma cápsula de Tiroxil 560. Eu acho que vem... é, está escrito aqui. Vem 30 cápsulas de um e 120 cápsulas do outro aqui dentro. 30 minutos antes do jantar, duas cápsulas do FEM 600. Não ultrapasse a dosagem recomendada na embalagem. Então, vamos ver o que é que tem cada uma dessas cápsulas. Ó, essa Tiroxil 560, blá blá blá, zero calorias, contém 210 miligramas de cafeína por porção. Um é basicamente uma cápsula de cafeína, então. 210 miligramas. É uma boa dose, digamos assim, metade da dosagem máxima recomendada diariamente, assim, uma margem segura. Não que eu não possa ultrapassar isso. Mas é uma boa, gostei bastante, uma dosagem boa de cafeína. Cápsula clara, FEM 600. Vem duas cápsulas, a escura e a cafeína clara. Vem esse... provavelmente é um mix aqui de vários bagulhos, vamos ver. Laranja, quitosana, psyllium. Muito bom. Enriquecido com vitaminas e minerais. Psyllium é uma substância que absorve muita água, então aumenta a massa que está dentro do seu estômago, dos seus intestinos, então dá uma sensação de saciedade muito boa. A quitosana vai pegando as moléculas de gordura lá no seu intestino e vai fazendo um bolo, vai acumulando a gordura lá, ela meio que inibe, não totalmente, mas vai pegando a gordura e fazendo uma bola dentro do seu organismo e para sair tudo nas suas fezes. Exatamente isso, saem umas bolinhas de gordura no teu cocô. Isso quer dizer que você vai emagrecer? Talvez. O problema é que as dosagens estão muito baixas. O psyllium e a quitosana aqui parece que os dois juntos têm 1 grama. Eu lembro que a dose recomendada de psyllium é 20 a 30 gramas por dia. Então, não sei se vai ter uma concentração aqui boa o suficiente para promover o efeito esperado. Eu sei que o quitosana e o psyllium são ingredientes realmente bons que funcionam, porém eu estou preocupado aqui com essa dosagem. Eu não sei se é uma dose que vai realmente ser o suficiente para promover realmente uma queima de gordura, emagrecimento como é promovido lá o produto. Mas, se eu fosse para dar uma sugestão sincera, eu diria para aumentar um pouquinho essas dosagens aqui. Eu estou achando pouco, posso estar um pouco enganado aqui lendo o rótulo, mas a impressão que passa é que a dosagem está um pouco baixa. Poderia ser melhor. Vamos abrir aqui para ver. Vem lacrado. Deixa eu pegar minha outra câmera aqui que eu consigo gravar as coisas pertinho para vocês verem. Eita, porra! Caiu para todos os lados aqui. Pronto, agora eu vou mostrar aqui. Está vendo como tem? Porrada de cápsula! Enfim, fiz uma cagada, uma bagunça do cara. Esse é o FEN 600. Vamos agora aqui para o PH20 Centurion 600 gramas. Não sei o que quer dizer Centurion 600 gramas, mas é isso aqui. Fórmula mágica. Recomendação de uso. Ingerir duas cápsulas ao dia, uma vez ao dia junto com a sua principal refeição. Ué, então outra eu acho que você ingere a hora que você quiser. Informação nutricional. Vamos aqui, eu vou gravar agora. Coenzima Q10. Ferro, magnésio, zinco, cobre, blá, 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 blá. Tirando a coenzima Q10, é meio que um complexo multivitamínico. A dosagem da coenzima Q10 pelo menos está boa nesse daqui. 100 miligramas. Uma das coisas muito boas da coenzima Q10 é o seu efeito antioxidante que combate os radicais livres. Isso é sensacional na coenzima Q10. Ela ajuda também na formação do ATP, o que vai te dar uma certa energiazinha a mais. Por isso que eu acho que ela é promovida como para hipertrofia. Vai realmente dar uma pequena melhora aí no seu treinamento. Menos fadiga também, mais recuperação vai ser melhor. Mas também nada mágico, né? 100 miligramas de coenzima Q10, né? Um negócio maravilhoso em nada. Ela também tem um efeito vasodilatador, pequeno, mas tem. Então você pode ver mais veias durante o seu treino, que pode também passar a impressão que está rendendo mais. Mas é o efeito vasodilatador. Então, esse aqui parece aceitável, mais legalzinho o pH 20. Vamos abrir um monte de cápsula pretinha. Mais uma bagunça. O que eu faço com isso? pH 20. E agora vamos aqui o Novasec. Novasec é anunciado como produto para secar. Ah, tem aqui a sugestão de uso. Dissolver 4 gramas, meia colher de sopa em 400 ml de água a qualquer hora do dia. Vamos ver os ingredientes. Vamos gravar. Pá! Vamos lá, ingredientes. É, colágeno. Porra, aí já começou meio mal, hein? Lembrando que os ingredientes, o primeiro é o que mais tem a concentração maior no produto sempre. E aí vai do maior para o menor. Cada vez que aparece um, é porque é menor do que aquele que passou. Então, vai diminuindo sempre a concentração. Colágeno. Polpa desidratada em pó dos frutos de bromélia e ananás. Famoso abacaxi. Flores de hibiscos. Folhas de simbupongon. Folhas de talos de liex, blá, blá, blá. Erva mate. Folhas de... O que é mais? Deixa eu ler direito agora. Folhas de bacaris geniteslioides. Que é a carqueja em pó. Folhas de talos de carmélia cinesis. Chá verde. Folhas de talos de carmélia, chá branco. Óxido de magnésio. Então, aqui tem diversos produtos naturais que promovem termogênese. Então, isso aqui é basicamente um termogênicozinho. É o melhor dos termogênicos que tem? Eu já fiz um vídeo só sobre termogênicos. Eu falo pra vocês que termogênicos nacionais, complicado. E mais uma coisa. Pra isso aqui ser um termogênico, pô, tinha que botar um café. Tá faltando uma cafeínazinha aqui, hein. Porque é... A cafeína é uma estrela, assim. Como é um negócio comum e barato, mas ela é uma estrela da nutrição e do... Do esporte de alto desempenho. É... Como a gente não dá o devido valor a ela. Como é um negócio barato, você encontra em todos os lugares. A gente não dá o devido valor a ela. Cafeína é um negócio muito eficiente. Foi estudado exaustivamente. Tem seus efeitos comprovados. Às vezes a gente quer inventar botando muita coisa. E esquece dos básicos. Cafeína, gente. É o que tem todo termogênico nacional. E realmente funciona. Agora, cafeína... Você pode comprar uma capçala de cafeína baratinha. Você não precisa comprar um produto embalado como termogênico pra isso. Então, eu já fiz um vídeo sobre termogênicos. E eu digo pra vocês. Termogênicos nacional é complicado. Porque normalmente é mais cafeína. Ou algumas outras substâncias termogênicas, assim. Que não tem efeitos tão proeminentes quanto os termogênicos lá fora. Que tem uns negócios mais pancada. Que são proibidos pela Anvisa aqui. Então, esses são os três produtos. Esses são os três produtos. Eu não vou abrir esse aqui. Porque como é um pozinho. Eu vou deixar ele por enquanto seladinho. Mas esses foram os três produtos que a galera da Bom Suplemento me mandou. A fábrica que produz esses produtos é a Snake Nutrition. Que me mandou a camisetinha deles. Show de bola. Mão maneira a camiseta. E é isso. Essa é a minha análise. Se você vai comprar ou não, leve em consideração isso que eu falei. Suplementos eu sempre digo. Você tem que dar prioridades. Tem coisas que são exaustivamente estudadas e comprovadas que funcionam. Que estão lá no topo da minha lista. Como a própria cafeína que eu falei agora. Creatina. Whey protein. Multivitamínicos de qualidades. Óleo de peixe. Ômega 3. São coisas assim que eu botaria lá no topo da minha pirâmide de suplementos. Que eu faço uso diariamente e recomendo pra todo mundo. Esses aqui são interessantes. Vê aí por quanto você acha esses negócios. O que eu achei melhor de todos eles. Eu acho que foi esse. Não, não. Foi o da... Esse da Coenzima Q10. Eu acho que... Que é uma Coenzima Q10 é legal também. Eu acho que é um negócio que vale a pena. Talvez... Esse aqui seja o que eu mais tenha gostado. Obrigado novamente pra galera da loja Bom Suplemento. Galera, esse foi o vídeo. Esses são os produtos. Comenta aí embaixo o que você achou deles. Se você já usou. Se você recomenda. Como é que foi a sua experiência. Deixa aquela curtida no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve por favor. Compartilha esse vídeo com seus amigos também. Ativa o sininho das notificações. E galera, como sempre... Valeu pelo fortalecimento.